Música Na sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram diárias para magistrados que tiverem que se deslocar de sua sede de serviço. Os juízes terão direito a diárias equivalentes a dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A matéria aprovada hoje garante o pagamento de diárias para os magistrados e estabelece que o valor máximo não pode ultrapassar o valor das diárias pagas aos ministros do STF, que é de 614 reais, valor inferior ao das diárias dos vereadores da capital, que é de 800 reais. Mesmo assim, o presidente do Supremo, Gilmar Mendes, conseguiu gastar 114 mil e 205 reais em um ano e um mês, o que prova que não é apenas o valor das diárias que pega, mas também e principalmente o número de viagens realizadas. Só para variar, o projeto foi aprovado sem debates e sem conhecimento. O projeto deu entrada na casa às 10 horas da manhã e foi votado ao meio-dia, sem ter passado pela CCJ e sem que os deputados que o votaram tivessem sequer acesso à exposição de motivos. Os deputados receberam apenas a primeira folha do projeto e votaram sem questionar. Mas mesmo na exposição de motivos, não havia informação adicional. Nenhum número é mencionado. A discussão de votação, se tem a conta, permaneça se não se acha. Os contrários manifestam-se. 21 votos, o senhor deputado já aprova o referido para a CCJ. Alguns deputados, depois da aprovação, achavam ainda que o valor aprovado por diária era de mais de 2 mil reais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti